Ué, capa, 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 nós foi expulsos pela entidade do elevador. Eu estou com pressa, por quê? O menino tem cintura fina, com moletom desses e uma leg apertada. Parece um Gabriel mesmo. Calma amigo, saiba que eu te apoio a ser um Gabriel. Mas acho que esse cara não gosta muito de Gabriês. Gabriel Fobico Agora viramos a direita, depois a esquerda e que sala clara. Nossa, essa sala é tão clara que me deixa cega, né não Gabriel? Cuidado, não olha demais. Dizem que quem olha muito para ela fica cego. Eu disse que era clarinha a sala. Estou vendo tudo. Ah, a desgraça apareceu. Eu não gosto dele. Aparece do nada. Vem do nada. Aparece em lugar aleatório. Faz barulho no meu ouvido. E no escuro ainda mais por cima. Na parte, e ainda no escuro, é um pouco estranho, capa, capa. Eu entro em desespero e fico girando para todo canto a câmera do personagem. Eu tento achar ele. Mais algumas vezes ele me ataca primeiro antes de eu asser ele. Essa sala. Tadinho. Ele tem trauma do negão correndo atrás dele. Falando em negão, adivinha quem vai aparecer? Uma lolica olha. Olha como ele vai. Ele está indo na frente. Vai Gabriel. Enfrente seus medos e o supere. Eu vou morrer. Olá velho amigo. Será que eu ainda sei correr? Porque o áudio dele correndo sai antes da animação dele correndo? Isso dá um nervoso. O seu movimento de mudar a direção é a câmera. O analógico não faz nada. Capa, 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 capa. Cheguei nas mãos. Eu não sei porque as pessoas falam que essa parte é difícil. Ela, na minha opinião, é a mais fácil de todas as partes. Coragem. Fechou a porta na cara do bicho. Parabéns. Agora feche a porta na cara dele de novo na fase 75. Eu acho. Eu não lembro. Vou não. A gente é tão cego assim? Não acharmos alavanca até agora. Eu falei para não olhar para aquela porta. Por conta disso agora somos cegos em dobro. Meu Deus. Cadê a alavanca? Gabriel achou a alavanca. Glória a Deus. Vou levar esse quadro embora. Gabriel, por que está levando o quadro embora? Capa, 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 capa. Vai que ele vale muito. Vou vender esse quadro e ganha dinheiro. Oxi. Nem vi a porta e é sobre. Gabriel, estamos chegando nele. Uma grisela. Eu não gosto dele. Eu vou morrer nele. Eu não sei jogar nele ainda. Mas eu sei. Relaxa. Eu consigo. Só não mate nós dois que nós passa de boa. Vai dar certo, Gabriel. Só pega os livros que vai estar sem fim. Só mais uma porta. A gente vai morrer. Vai não. Eu gosto da porta dele. É bonita. Ele parece ser gente fina. Literalmente. Calma. É só fica agachado e fica aqui na porta. Vou fazer o teste para ver se esse lugar ainda é seguro. O Gabriel atrai o bicho duas vezes a... Eu falei que eu ia morrer, mas não sabia que você ia morrer. No final, morremos. Morremos, família. Enfim, eu avisei, capa, 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 capa. Que ódio, capa, 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 capa.